Tem caráter excepcional a levantar todos os casos que os senhores apresentarem e sentar com cada um de vocês para a gente tratar individualmente. Você acompanha direto do auditório José Lencar da Assembleia Legislativa a reunião da Comissão de Meio Ambiente que debate ações de fiscalização ambiental em Minas Gerais. E nós passamos a transmitir a partir de agora, direto do plenário da Assembleia Legislativa, a reunião ordinária desta quinta-feira. Os trabalhos foram abertos pelo deputado Cristiano Silveira e neste momento o deputado doutor Jean Freire faz a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. O deputado Charles Santos, segundo secretário ad hoc, procede a leitura da ata da reunião anterior que é aprovada sem restrições. O deputado Tadeu Martins Leite, primeiro secretário ad hoc, lê a correspondência constante à mensagem número 54-2019, encaminhando o projeto de lei complementar número 28-2019 do governador do Estado e de ofício. Isto posto, a presidência passa a receber proposições quando lhe são encaminhados os projetos de lei número 1270, 1276, 1279 e 1282-2019. E os requerimentos números 3.696 a 3.709 e 3.711 a 3.714-2019, deixando de ser recebidos nos termos do inciso terceiro do artigo 173 do regimento interno. Os requerimentos números 3.710 e 3.715-2019 são também encaminhados aos presidentes de comunicações das comissões de transporte, de desenvolvimento econômico e de administração pública, duas. Nesse passo, suscita a questão de ordem o deputado Vigílio Guimarães. Não havendo oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que a presidência informa ao plenário que foram aprovados nos termos parágrafo único do artigo 103 do regimento interno, os requerimentos números 3.699 a 3.706 e 3.711-2019 e da ciência das comunicações hoje apresentadas. Esgotada a matéria destinada a esta fase, passa-se a primeira fase da ordem do dia, quando o presidente informa ao plenário que fez retirada a pauta desta reunião às matérias apreciadas na extraordinária realizada hoje pela manhã. A seguir, vem à mesa e é submetido a votos e aprovado requerimento do deputado André Quintão, solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que o projeto de lei complementar número 4, 2019, seja apreciado em último lugar e o projeto de lei número 5.161, 2018, seja apreciado em penúltimo lugar. Ato contínuo, a presidência tendo em vista a importância das matérias constantes na pauta, determina que seja feita a chamada para a recomposição de coro. A chamada responde a 46 deputados, número suficiente para a votação. Na sequência, vem à mesa e é submetido a votos e aprovado requerimento do deputado André Quintão, solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que o projeto de lei número 699, 2015, seja apreciado em antepenúltimo lugar. Nesta ordem, isto posto, suscitam questões de ordem dos deputados André Quintão, Raul Belém, Betão e Alencar da Silveira Júnior. A seguir, são submetidos às discussões de votação nominal e aprovados, cada um por sua vez. Em segundo turno, o projeto de lei número 2.732, 2015, na forma do vencimento em primeiro turno e, em primeiro turno, os projetos de lei número 4.008, 2017, da forma de substitutivo número 1, 4.044, 2017, na forma de substitutivo número 1, 4.112, 2017, na forma de substitutivo número 1, 4.426, 2017, com a emenda número 1, 4.455, 2017, com a emenda número 1, e 4.734, 2017, na forma do substitutivo número 2, esse prejudicando o substitutivo número 1. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei número 4.871, 2017, faz uso da palavra para discutir a matéria do deputado Sargento Rodrigues, que, com o decorrer de seu pronunciamento, não aquiesse a questão de ordem suscitada pelo deputado Dr. Wilson Batista. Após questões de ordem suscitadas pelos deputados André Quintão, Coronel Sandro e Alencar da Silveira Júnior, o presidente suspende a reunião por uma hora para entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na pauta. Reabertos os trabalhos, a presidência determina que seja feita a chamada para a recomposição de coro. A chamada respondem 39 deputados, número suficiente para a continuidade dos trabalhos. Após questão de ordem suscitada pelo deputado André Quintão da Silveira Júnior, prontamente respondida pelo presidente, faz uso da palavra para discutir o projeto do deputado João Leite. Esgotada a hora destinada a esta reunião, a presidência a encerra, desconvocando a extraordinária de logo mais, às 18 horas, e convocando as deputadas e os deputados para especial de amanhã, dia 7, às 20 horas, nos termos da edital de convocação. E para a ordinária também, de amanhã, às 14 horas, anunciando a ordem do dia, levanta-se a reunião. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou por aprovada. Com a palavra o deputado João Leite, para proceder à leitura da correspondência. Nas funções de primeiro secretário. Obrigado. Mensagem do excelentíssimo governador do Estado, Romeu Zema Neto, mensagem número 52, 2019, encaminhando emenda ao projeto de lei número 1.166, 2019, que institui o Plano Plurianual de Ação Governamental, PPAG, para o quadriênio 2020-2023. Mensagem número 53, de 2019, encaminhando substitutivo ao projeto de lei número 1.167, 2019, que estima as receitas e fixas despesas do orçamento fiscal do Estado de Minas Gerais e do orçamento de investimento das empresas controladas pelo Estado para o exercício financeiro de 2020. Mensagem número 55, de 2019, encaminhando o projeto de lei número 1.287, de 2019, que altera a lei número 23.304, de 30 de maio de 2019, que estabelece a estrutura orgânica do Poder Executivo do Estado e da outras providências. São essas as mensagens, Sr. Presidente. Obrigado. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado Dalmo Ribeiro Silva. Na sua ausência, o deputado professor Irineu. Na sua ausência, a deputada delegada Sheila. Também ausente, a deputada Rosângela Reis. Na sua ausência, o próximo orador, o deputado Sargento Rodrigues. Na sua ausência, o deputado Dr. Ger Freire. Obrigado. 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 Sr. Presidente. Caros colegas deputados e deputada Beatriz aqui presente. Caros companheiros que estão na galeria, público que nos assiste em casa, na TV Assembleia. Sr. Presidente, o que me traz aqui hoje, nesta semana, circulou um vídeo, no início da semana, do excelentíssimo governador do Estado, Romeu Zema. Recebi esse vídeo em vários grupos, fiz questão de vê-lo por mais de uma vez. fiquei em dúvida se era um vídeo de campanha ou um vídeo já com o governador eleito do momento. Haja visto que nós estamos aqui nessa casa discutindo vários projetos de leis que chegaram aqui nessa casa, vindo do governo, que trata da questão fiscal. e aquele vídeo me cheirou algo, uma propaganda. Eu faço questão que sempre quando venho a essa casa, a esse plenário, e eu faço isso todas as semanas, discutir um tema, tem feito aqui, o deputado Guilherme é prova disso, não a questão de oposição por oposição. Eu não tenho feito isso aqui nessa casa. Estou aberto a dialogar, a contribuir, para que... Não sou daqueles que penso que quanto pior o governo, melhor. Eu não penso assim. Já estive em vários momentos no governo, dialogando questões inerentes ao nosso Estado, apresentando propostas. Então, eu quero que o governo dê certo. Eu quero que o Estado de Minas Gerais dê certo. Eu quero que cada governo que venha seja melhor do que o anterior. É essa, eu acho, que é a função de um homem público, de uma mulher pública. É essa que eu acho que é a função do governo, deputado Guilherme, de quando assumir, ser melhor do que o outro. Eu acho que assim o Estado só tem a andar. Eu, na verdade, não ainda sei se esse vídeo é algo antes de campanha ou não. Pois não, deputado Guilherme. Muito obrigado, doutor Jean Freire. Só para esclarecer, é um vídeo no qual o governador Romeu Zema fala sobre a importância das privatizações? Sim, que ele compara o Estado com a empresa privada, que mercearia não vende trator. Sim, é o mesmo vídeo que a gente está falando. Só para esclarecer, então, já que há dúvida, esse vídeo, ele é de mais de um ano e meio atrás, da época da pré-campanha. Antes mesmo da campanha eleitoral, era da época da pré-campanha. E é muito fácil perceber isso, até pelo nome que consta no vídeo, né? O nome consta lá como Romeu Zema Neto. E o Romeu Zema Neto é um nome que não foi utilizado senão na pré-campanha, porque já a partir da campanha eleitoral, ele passou a se apresentar apenas como Romeu Zema. E a maneira como hoje ele é conhecido como governador Romeu Zema, e não Romeu Zema Neto. Então, é um vídeo de mais de um ano e meio atrás, é um vídeo ainda da época da pré-campanha. É curioso dizer, mas é um vídeo da época que falava ali para os 3%, né? Que talvez não chegasse nem a isso, que era o percentual da população mineira que já conhecia e que já acompanhava o que era dito pelo partido, pelos pré-candidatos do novo. Então, nesse aspecto, enquanto discussão com o parlamento, não é esse o tom. A gente entende que as privatizações seguem importantes, por outras razões. A gente entende que são importantes hoje com foco na prestação de serviço ao cidadão mineiro. De toda forma, esclarecendo e também para não roubar muito do teu tempo, é um vídeo muito antigo, um ano e meio atrás, ainda da época da pré-campanha. Muito obrigado, deputado Guilherme. Sempre atento e você viu que eu fiz questão absoluta de fazer essa pergunta, uma vez que eu vi a sua presença aqui em plenário, porque se tem uma coisa que eu não faço é demagogia e agir de má fé. Então, fiz questão de colocar que eu não sabia se era um vídeo da época de campanha ou pré-campanha ou não. espero, inclusive, você me colocando isso, eu tenho esperança que o governador tenha mudado de opinião em algumas questões ali colocadas. A primeira é comparar uma empresa privada com o governo do Estado. É comparar isso. Eu acho que uma empresa privada, ela visa lucro. Presta serviço, tudo bem, mas ela tem como ápice visar o lucro. O Estado, a prestação de serviço. Que, inclusive, me parece que no vídeo é colocado a prestação de serviço. Mas o Estado tem algumas empresas e talvez tenha alguém de má fé que tenha usado esse vídeo para esse momento, talvez para fazer o contraponto com a Assembleia, fazer, levar para esse fim. Mas o Estado tem empresas que geram lucro. A Copasa gera lucro. A Semig gera lucro. Mas, como eu disse, eu espero e fico feliz com a palavra do deputado Guilherme, que é um vídeo antigo, que o governador Romeu Zeman tenha mudado. Ele pede para ter foco. E que bom, nós temos que ter foco. Ele coloca o político, a política, como algo ruim. E eu gostaria de relembrar aqui, eu aprendi ainda jovem, que política é o dom de fazer algo em comum. Direi até mais, política é o dom que vem de Deus para fazer algo em comum. Então, a política é saudável. Pressupõe que político deve ser saudável. Infelizmente, alguns desvirtuam. Infelizmente. e sujam a política. Então, eu acho que nós estamos num momento, e que bom, que talvez o governador tenha mudado de opinião, aliás, se ele se achava que não era político há um ano e meio atrás, que, para mim, ele já era um ser político, na definição da palavra, hoje ele é. Hoje ele é. se no tempo o governador falava, como diz no vídeo, que o governo só atrapalha, hoje ele é governo. Então, se governo só atrapalha e hoje ele é governo, quem sabe ele não tenha mudado de opinião. No vídeo ele fala que privatização faz os preços caírem. olha, e até compara a questão de telefonia. Hoje, todo mundo que tem seu celular sabe a dificuldade que é no dia a dia de falar com a empresa. Não temos esse acesso fácil. É verdade que a telefonia evoluiu, mas não podemos colocar que foi graças à privatização. No vídeo, o governador fala que esse sistema só é ruim para os políticos para padrinhar. Bom, lembrar, e aqui eu quero colaborar com a fala do deputado Guilherme, que o vídeo foi feito há um ano e meio atrás. Mas, nós vimos aqui nessa casa, nós vimos, eu presenciei isso, e muitos colegas presenciaram, com certeza. vários colegas deputados aí querendo saber, fazendo reunião, para onde ia indicar o superintendente de saúde, quem ia indicar o superintendente de educação, ou seja, apadrinhar. Apadrinhar. Eu concordo com o governador que não deve apadrinhar, mas o que ele colocou lá no vídeo está sendo feito diferente. por último, espero que ele tenha mudado de opinião, ele falou que uma mercearia não pode vender trator, falou que uma farmácia não vende cimento, ou seja, que o governo do Estado não tem que ter empresas que gerem lucro, o que o governo tem que focar, como ele disse. Então, mais uma vez, eu peço, eu coloco que espero que ele tenha mudado de opinião, porque eu vou fazer um histórico das empresas do governador. Rápido, e é fácil, é só ir na internet fazer um histórico. 1923, Domingos Zema montou a Casa Esporte, Esporte, uma loja de peças, acessórios, lubrificantes e combustíveis. também começou a alugar carros e fabricar carroças, diversificou, não, o julgo. Em 1926, a Casa Esporte tornou-se revendedora da Ford. Em 1936, o primeiro posto, Domingos Zema, inaugurou o primeiro posto de gasolina na cidade de Araxá. Em 1969, compra um segundo posto de combustível e surge a marca Zema e, a partir daí, várias outras empresas foram fundadas ou adquiridas. Em 1976, adquire uma concessionária da General Motors e uma loja de eletrodomésticos. em 1995, em 1995, cria-se a Zema Petróleo Ampliação nos Negócios de Combustíveis. Me parece que agora, me parece que já venderam. 2000, surgem a Zemais, Serviço de Conveniência nos Postos de Combustíveis. uma loja de eletrodomésticos que tem várias cidades, na minha cidade tem, e você entra lá, deputada Beatriz, você compra roupa e, por último, emprestam dinheiro. Emprestam dinheiro. Até onde eu sei, dinheiro de um banco público que eles pegam, emprestam a um juro maior. Ou seja, diversificou. Está bom, é uma empresa privada, mas no vídeo ele diz que o Estado é como uma empresa privada. E a Vossa Excelência não estava presente, deputada Beatriz, e nós até discutimos sobre isso essa semana, o deputado Guilherme colocou aqui que não é um vídeo de agora, é um vídeo há mais de um ano e meio. Mas, mesmo assim, eu fiz questão de colocar isso porque nós estamos vivendo um momento nessa casa muito importante, com várias discussões importantes, com várias discussões, onde a bancada do Partido dos Trabalhadores está sendo acusada de fazer obstrução e isso é uma inverdade. Haja visto a nossa presença constante aqui nessa casa. E eu já ouvi isso, inclusive, de deputados da base, as contribuições. Deputado Guilherme já me disse isso, se me permite citar seu nome, deputado, as contribuições que nossa bancada sempre dá. Então, o que nós não podemos aceitar é essa demagogia. Isso nós não podemos aceitar. E espero que esse vídeo que agora está rodando novamente por aí não seja de má fé. Espero que não seja, por causa desse momento que nós estamos vivendo. não creio que são pessoas ligadas que estão circulando, ligadas ao governo que estão circulando a esse vídeo. Então, pelo histórico que eu fiz aqui, caros colegas, das empresas do governador, e não fui eu que disse que o Estado é como uma empresa privada, foi ele naquele momento, é possível sim que o Estado tenha essa ousadia em aplicar em outras áreas. inclusive para usar o lucro dessas empresas para fazer a sua principal função que eu concordo. A principal função é serviços à comunidade, é saúde, é segurança pública, é educação, é nas temáticas com o convívio com a seca. São essas as principais políticas, nisso eu concordo. Mas que nós possamos fazer esse discurso com muita verdade, olhando o olho no olho um do outro e a nossa bancada tem se reunido no dia a dia para dialogar, para apresentar propostas. Saiba, deputado, eu acho que Vossa Excelência, deputado Guilherme, concorda com isso, nós não somos do quanto pior, melhor. Nós estamos aqui para colaborar. Muito obrigado. Com a palavra o próximo orador, deputado Guilherme da Cunha. Obrigado. Boa tarde, colegas, boa tarde, deputado Jean Freire, que me precedeu, que tem a honra de suceder aqui, quase que numa continuidade de diálogo, partindo da mesma temática. Agradeço pela oportunidade de trazer à Assembleia, trazer a essa tribuna o tema da privatização, ainda que partindo de um vídeo feito mais de um ano e meio atrás, que sabe-se lá porque está voltando a circular, mas esse nem é o ponto mais relevante. O importante é a gente, como parlamentares e representantes do povo de Minas Gerais, aproveitarmos a oportunidade para discutir o assunto. E o assunto é bom. O assunto é sobre privatizações e qual que é o papel do Estado na sua relação com o cidadão. Em sua fala, a Vossa Excelência destacou a questão do papel da empresa privada de perseguir o lucro e que o Estado não deveria perseguir o lucro, mas sim fazer o atendimento do cidadão, o que é até bastante curioso, porque das diversas e diversas vezes em que vi oposição a ideia de privatização, por exemplo, da CEMIG, sempre é dito que ela é uma empresa que dá lucro e que dando lucro o Estado não deveria em momento nenhum se desfazer dela. É curioso, porque se o papel do Estado não é dar lucro, por que se exalta que a CEMIG dê lucro ao invés de operar com tarifas ainda mais baixas e operar na conta exata, zerada, com atendimento melhor ao cidadão? Mas esse nem é o ponto. Isso é só uma incongruência do discurso daqueles que atacam a privatização, demonizando o lucro e depois exaltando o lucro que a estatal consegue. O mais importante aqui é que a gente entenda de onde vem o lucro quando o mercado é livre. De onde vem o lucro quando a gente não está tratando de monopólios estatais em cima de uma determinada atividade. Doutor Jean, é importante a gente perceber que quando o mercado é livre, o lucro vem da escolha soberana, independente e livre de cada cidadão a cada dia. Para um dono de pizzaria manter o seu negócio aberto e lucrar, ele tem que atrair o cliente no primeiro dia e no segundo também, e no terceiro, e assim por diante. Porque nos mercados livres o cidadão é rei, o consumidor é rei, a escolha dele é disputada diariamente. E só sobrevive, e principalmente, só atinge o lucro aquele que presta um bom serviço, aquele que entrega algo de qualidade por preço justo. Quando o mercado é livre, ninguém vai conseguir lucrar cobrando preços extorsivos. Porque se uma pizzaria resolve me dizer que o custo de uma pizza é de 200 reais, eu vou em outra. Se uma pizzaria resolve me dizer que ela cobra baratinho, mas me entrega uma coisa horrorosa, eu vou em outra. quando o mercado é livre, eu tenho a escolha. O cidadão tem a escolha. O consumidor tem a escolha. E cada um sabe o que é melhor para si. E escolhe dentro de suas capacidades. E escolhe aquilo que vai fazer mais feliz. A gente precisa dar liberdade para os mercados. A gente precisa acabar com esses monopólios estatais justamente para que haja competição pelas escolhas dos indivíduos. Para que o foco deixe de ser o burocrata que autoriza quem que pode ou não pode trabalhar e o foco passe a ser o cidadão, o consumidor, o cliente, aquele que vai fazer a escolha. Essa é uma das razões pelas quais a privatização é importante. Acabar com o monopólio, trazer escolhas para as pessoas, permitir que os indivíduos tomem suas decisões naquilo que vão fazê-los mais felizes e que eles vão encontrar o melhor custo-benefício. Que tenham um bom serviço. E se o foco é o serviço, vamos discutir a privatização a partir dele. Eu queria aqui que a gente mergulhasse um pouco, especialmente no caso de duas estatais, que hoje estão prestando um péssimo serviço para a população mineira e cuja privatização a gente já começa a discutir aqui nessa casa. Vamos falar primeiro da CEMIG, depois da Copasa. A CEMIG é hoje um dos principais gargalos para um desenvolvimento mais acelerado de Minas Gerais. Infelizmente, ela tem uma história maravilhosa, ela tem uma importância para o nosso povo, ela tem uma importância para o nosso desenvolvimento, mas olhando para a frente e creio que aqui estamos para olhar para a frente e para o futuro dos mineiros, para o bem-estar de quem já vive hoje e de quem virá, olhando para a frente, a CEMIG hoje mais atrapalha do que ajuda. Por quê? Porque a CEMIG precisa investir, investir pesado para poder dar conexão, tanto para quem está gerando energia, quanto para quem deseja consumir energia. e essas conexões significam muito mais do que uma fila de investimentos que está numa planilha de Excel. Essas conexões significam empregos. Empregos nas diversas usinas fotovoltaicas que poderiam estar operando no norte de Minas e não estão. Empregos para a sua região. Empregos que poderiam revolucionar a vida das pessoas em suas comunidades. A CEMIG, além de não conseguir conectar as usinas fotovoltaicas no norte de Minas, ela também não conecta os empreendimentos industriais. Por exemplo, os empreendimentos que estão florescendo no Triângulo Mineiro, em sua região, deputado Raul. Há, no Triângulo, hoje, uma indústria que está funcionando, uma indústria de bebidas, que está funcionando com geradores a diesel, pagando quatro vezes mais pelo custo de energia do que poderia se tivesse o acesso já instalado pela CEMIG. Mas isso não aconteceu. E esse custo quatro vezes maior vai para o consumidor. Esse custo quatro vezes maior entra no preço da bebida depois. Entra no preço da bebida e faz com que o consumidor às vezes tenha que pagar mais ou às vezes opte por outro produto e leve aquela indústria à falência, porque o consumidor é livre. E se a gente vive essa situação de indústrias indo à falência, de indústrias que deixam de expandir sua atividade, de empreendimentos agropecuários que deixam de se instalar no nosso Estado porque não há energia disponível, isso significa emprego para o cidadão mineiro que deixa de existir, porque infelizmente a gente está apegado ou a ideologia de que estatal é bom, lucro é ruim, ou a história, a bela história da CEMIG. Eu sei que são escolhas a se fazer e eu sei que várias delas têm um peso pessoal muito forte, mas eu peço sempre aos colegas que mirem na hora de fazer essas escolhas para o cidadão, para quem está desempregado à procura de uma oportunidade. Esse cidadão precisa que os investimentos aconteçam e são investimentos grandes. A CEMIG precisaria investir apenas para atender a demanda atual 21 bilhões de reais. A previsão é que nos próximos quatro anos ela só tenha disponibilidade para investir seis. Tem um buraco, um buraco de 15 bilhões de reais que eu não consigo nem traduzir quantos empregos são no nosso Estado. Esse buraco de 15 bilhões de reais teria que ser suprido pelo próprio Estado de Minas Gerais, aportando recursos na estatal. A gente tem dinheiro, o Estado já não está quebrado, já não está com o salário atrasado, de onde vão vir esses 15 bilhões que Minas Gerais precisa jogar dentro da CEMIG? Não tem essa oportunidade, não tem essa possibilidade. O Estado hoje não consegue investir o que é necessário para destravar o crescimento da nossa gente, da nossa indústria, da nossa agropecuária. E sem destravar esse crescimento a gente vai de demanda ideológica em demanda ideológica, de disputa em disputa, mantendo o cidadão mineiro refém e na espera dentro de casa dependente de auxílio por quem emprego não há. Com a palavra o deputado Bartô. Governo da Cunha, estou aqui junto com você para defender as privatizações. Acho que não há espaço para o governo estar administrando empresas quando ele mal, mal administra o que é essencial para o povo. Ver saúde, educação, segurança, infraestrutura básica totalmente comprometidas por onde a gente passa no Estado, ver que estão sucateados qualquer um dessas e necessitando dinheiro para poder pagar a caixa. E aí a gente vê o governo gastando empenho, gastando foco em estar administrando empresas que a gente poderia deixar claramente na mão do próprio poder privado. Então, estou aqui com você para poder defender a privatização, principalmente quando se fala de voltar para o público, quando a gente tem esse receio de que a privatização possa ser para o consumidor, o que pode ser para o trabalhador, a gente vê que empresas privadas estão lutando concorrente, concorrência uma a outra para poder buscar os consumidores e assim elas tentam agradar ainda mais o consumidor do que aquele monopólio estatal. Bem como os trabalhadores também, uma vez que você tem uma empresa que precisa funcionar apenas para dar lucro, e você começa a realmente dar valor para aqueles empregados que mais produzem para a empresa. Então, você começa realmente a dar mais espaço para aqueles que querem crescer na empresa, aqueles que fazem por onde, aqueles meritocraticamente conseguem subir, ao invés de ser uma empresa onde, que quando está no público, a gente deixa um pouco de lado, vira empresa de ninguém, as pessoas confundem muito o dinheiro e a empresa pública como empresa de ninguém, na verdade, a empresa de todos. Mas aí, faltando com o devido controle ali, imediato, de alguém que é realmente interessado naquilo, acaba ficando frutos aí para poder se utilizar para benefícios próprios. então, a gente não atoa e tiver tanta corrupção ocorrendo em empresas públicas. Então, sendo assim, reforço que precisamos das privatizações e digo mais, a gente não pode pegar a CEMIG, por exemplo, uma Copasa e apenas vender e passar para o mercado privado, porque isso a gente estaria trocando o monopólio estatal para o monopólio público, monopólio privado. A ideia é realmente fragmentar a empresa, por exemplo, tem o próprio caso da energia que você tem distribuidora, transmissora e geradora. Só por aí já consegue fragmentar em três, mas é fragmentar muito mais além do que isso e vender por partes. E aí você, além de conseguir uma remuneração melhor por cada parte que você vai vendendo, você vai tratando ela adequadamente, vai colocando ela em condição de uma venda melhor, você também começa a colocar mais players dentro do mercado e aí você estimula mais a concorrência. Então a privatização é boa tanto para os consumidores quanto para os trabalhadores que vão ser mais valorizados e lembrando que a verdadeira função social da empresa é lucrar, que é o lucro que mantém ela saudável para continuar prestando o serviço à população, aos seus consumidores, bem como também mantendo ela saudável para poder pagar a renda e dar oportunidade para os trabalhadores. Obrigado. Doutor Jean, eu vou tentar concluir um pouquinho o raciocínio aqui antes de dar uma parte, mas tentarei ser breve para que haja tempo. Agradeço, deputado Bartô, por trazer à luz um tema que eu não havia incluído aqui na minha fundamentação, mas é muito relevante. Uma outra razão pela qual as privatizações são necessárias. Mas voltando aqui ao nosso enfoque da qualidade do serviço para o cidadão e dos investimentos que são necessários, fica evidente que hoje a CEMIG não tem essa capacidade de investimento. mas fica o receio de que, bem, se uma outra empresa assume a CEMIG, ainda que com capacidade de investimento, ela vai buscar o lucro e vai explodir a tarifa. É um receio válido, mas é um receio que a experiência já existente no Brasil demonstra que o que acontece na prática é outra coisa. Eu quero trazer aqui o exemplo de Goiás, Paenel, que foi até objeto de uma audiência pública aqui na Assembleia e que foi muito criticada a privatização acontecida lá porque Goiás seria a pior energia do país. Se esquece quando dizem isso que Goiás já tinha a pior energia do país, mas era a pior de goleada e ela passou a ser a pior agora por curta margem. Porque desde que ocorreu a privatização triplicaram os investimentos feitos pela nova empresa em relação à estatal. Investimentos que hoje são quatro vezes superiores proporcionalmente aos investimentos que a CEMIG estatal faz em Minas Gerais. Eles investem 16% do faturamento a que a gente investe apenas quatro. E com todos esses investimentos houve uma melhoria na qualidade do serviço lá em Goiás em 22%. E as tarifas? Subiram. Mas subiram 50% menos do que subiu a tarifa da estatal CEMIG em igual período. A Copasa vai pelo mesmo caminho. A Copasa não acompanhou em investimentos o crescimento da população mineira, a expansão das cidades e ficou parada no tempo sem conseguir investir e levar água até as pessoas. Quanto mais esgoto tratado. Não conseguiu levar esgoto sequer para regiões ricas aqui perto. Tanto que recentemente a Arçai, a agência reguladora, impediu a cobrança de esgoto na região metropolitana de Belo Horizonte, uma cidade da região metropolitana, porque não estava sendo prestado adequadamente o serviço. Mas parar de Minas teve a coragem de romper com a Copasa e teve a coragem de fazer uma licitação e colocar um agente privado. O agente privado investiu, coisa que a estatal não tem dinheiro para fazer. Investiu e levou a água para 100% da população, o esgoto quase para igual percentual. Quando a gente foca, e esse é o meu foco e o foco do governo, quando a gente foca no cidadão e na qualidade do serviço que ele recebe, fica muito claro e evidente que as privatizações são um bom caminho para que haja mais qualidade de vida, para que haja mais geração de emprego, para que haja mais renda e que haja uma Minas Gerais mais próspera e preparada para o futuro, valorizando sua história e seu passado, mas preparada para o futuro. Com a palavra, ainda que lamentando pelo curto tempo, o deputado Jean Freire. Deputado Guilherme, algo que eu nunca compreendi é porque uma empresa pública alguns colocam que não dão certo por ser pública, simplesmente por isso. A gente escuta às vezes, como o deputado que me antecedeu aqui na parte sobre a questão da corrupção. Onde tem corrupção, tem corruptor e a maioria delas, dos corruptores, são a empresa privada. A gente vive isso no nosso país. a gente fica pensando e eu quero fazer uma pergunta à Vossa Excelência. Se a CEMIG tiver de onde tirar os 20 bilhões, 21 bilhões, com empresas, talvez, até que pertence à CEMIG, o senhor concorda? Se ela tiver de onde tirar 20 bilhões, o senhor concorda dela continuar pública? E outra situação, não sei se vai dar tempo, o senhor pode me responder aqui sem problema, e outra situação é que vendendo a CEMIG, o monopólio vai ficar com quem? Com quem irá ficar o monopólio da energia? Ou são várias empresas que vão estar atuando na área? Dois questionamentos que eu deixo aí. sempre, quando se fala em privatização, deputado, prometem tudo. Foi assim na telefonia, o senhor colocou muito bem a situação aí de Goiás, e que a gente já recebeu aqui nessa casa, já teve audiência pública com deputados de Goiás, com deputados de lá, já teve parlamentares que fizeram visitas lá e viram como para o povo foi pior. E só na questão que o senhor colocou, a questão do lucro, quando eu falo do lucro, a minha fala Eu não quis enaltecer o lucro. Eu acho que na empresa pública que dá lucro, ele pode ser revestido, esse lucro aí pode ser revestido para o bem-estar social. Senhor presidente, tem tempo para resposta ou já esgotou meu tempo? Tempo de Vossa Excelência, esgotou. Vou lhe conceder um minuto, porque foram feitos os questionamentos, um minuto improrrogável para o senhor tentar responder. Sou muito grato. Deputado Jean Freire, sendo ultra-objetivo porque tenho apenas um minuto, então, caso conseguíssemos por um passo de mágica levantar os 21 bilhões que a CEMIG necessita hoje para investimentos em Minas Gerais, a gente conseguiria atender apenas a demanda atual. A gente conseguiria tapar um buraco do passado, mas a gente não prepararia nosso Estado para o futuro. Para que a gente tenha não apenas a condição de atender a demanda atual, mas que a gente consiga ainda levar Minas Gerais para um futuro muito mais próspero, com muito mais emprego e renda para a nossa população, é necessária uma continuidade de investimentos. 21 bilhões é só o início. A gente precisa de uma continuidade de investimentos depois. E como o Estado está hoje com 15 bilhões de déficit no orçamento, a gente vê que para o futuro também não será possível contar com aportes feitos pelo Estado. A privatização é realmente necessária, deputado Jean, porque a gente tem a preocupação de atender bem o cidadão mineiro, ele em primeiro lugar. Na questão da corrupção, nem entra nesse tópico. Nem entra nesse tópico. Quando a gente fala de criminalidade, a gente deve tratar isso como polícia, a gente deve tratar isso como Ministério Público e não como uma política de Estado. Como política, foco no cidadão, a privatização é necessária pelos investimentos. A Assembleia dá as boas-vindas e registra a presença dos alunos do oitavo ano do Programa de Educação para a Cidadania da Câmara Municipal de Gostopé, fazendo aqui hoje a visita orientada. Sejam todas e todos muito bem-vindos. Próximo orador escrito, o deputado Raul Belen. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colega, deputada Beatriz Sergueira, colegas, deputados aqui presentes. Quero cumprimentar ao público que nos assiste pela TV Assembleia, cumprimentar aos servidores dessa casa, aqueles que estão presentes aqui na galeria. Deputado Jean Freire, deputado Guilherme da Cunha, hoje eu tenho dois assuntos para serem tratados nessa tribuna. Um deles é justamente sobre a CEMIG, que aproveitando aí a oportunidade do debate, eu farei inicialmente, a nossa fala em relação a isso. Que bom que esse assunto tenha sido tratado aqui na Assembleia de Minas, porque a gente tem visto uma coisa tão importante para o Estado de Minas Gerais, uma coisa tão relevante, e que no passado gerou intensos debates, até mesmo uma reversão de uma venda dessa estatal num momento que foi feita pelo saudoso Itamar Franco, na época, que trouxe a CEMIG de volta, que estava sendo vendida a preço de banana pelo ex-governador Eduardo Azeredo, eu creio que esse é o momento de fazer o debate em relação à privatização ou não da CEMIG, nós esperamos que todas as dúvidas possam ser muito bem esclarecidas, eu acho que nós estamos trazendo o assunto de forma muito superficial ainda, eu vejo falando que a CEMIG é prejudicial, que a CEMIG não tem cumprido o seu papel com o Estado, que a CEMIG é um lixo, que a CEMIG está fazendo com que o Estado perca empregos, e esquecem de dizer aqui que a CEMIG está entre as sete empresas do mundo de geração de energia, é nossa a empresa, gente, é do Estado de Minas Gerais, então assim, eu digo a vocês que eu estou pronto a ser convencido, se for o caso, mas dentro do diálogo, dentro dos números, dentro das informações, porque até o momento, deputado Jean Freire e deputado Guilherme da Cunha, nós estamos só no campo ideológico, pessoal liberalista acha que deve vender porque privatizar é bom, e algumas pessoas acham que não deve vender porque é contra a privatização, mas eu quero dizer a vocês que eu fiz parte da comissão que esteve até em Goiás, visitando lá a CPI que foi feita no Estado de Goiás e aqui é importante nós enaltecemos foi uma CPI feita de forma muito séria e uma CPI que trouxe à luz algumas questões da Enel que ninguém estava conseguindo controlar no Estado de Goiás. Deputado Cleitinho, tirador de leite lá no Estado de Goiás, inclusive, aproveitar e dizer que o senhor é muito querido no Estado de Goiás, o povo de Goiás fala muito bem do senhor, até o senhor não teve oportunidade de estar lá conosco, o senhor inicialmente iria, mas eu até digo quando o senhor tiver a oportunidade vá lá em Goiás para inclusive olhar essa questão da Enel da privatização lá, olha, as empresas que querem investir no Estado de Goiás tem conseguido não, deputado Jean Freire. Tem uma empresa lá que fez um investimento de energia solar, pediu para a Enel para poder fazer a ligação, sabe quanto que eles cobraram? Eu tenho esse documento aqui comigo, 45 milhões para poder ligar a energia da usina fotovoltaica, mais do que o empreendedor investiu na própria usina. Então, assim, será que nós estamos no caminho certo mesmo de achar que a privatização é a melhor coisa do mundo, que isso vai resolver todos os nossos problemas, que nós temos uma empresa à altura para poder resolver a questão do setor elétrico no Estado de Minas Gerais? isso é uma questão muito difícil para nós tratarmos, gente, é uma questão que vai demandar muito do estudo dos parlamentares desta Casa e, principalmente, do governo do Estado, porque o que eu tenho visto até agora é simplesmente dizer que a CEMIG não resolve nada, que a CEMIG é péssima, que a CEMIG não tem condição de investir e aqui eu digo o seguinte, o desmonte da CEMIG começou já faz algum tempo, o desmonte da CEMIG começou já faz algum tempo, eu acredito que a CEMIG poderia ter a sua geração completa se no governo passado tivessem trabalhado para que isso acontecesse, para não perder parte da geração como perder então hoje eles justificam isso, a CEMIG não gera tanto como antes então nós temos que vender também ora vamos segurar o que nós temos de geração ainda foi falado aqui que a CEMIG precisa investir 21 bilhões nós só escutamos esse número mas ninguém até agora trouxe para nós uma explanação concreta aonde vai ser investido esses 21 bilhões e ninguém diz para nós até agora se a CEMIG é incapaz de levantar esse recurso e eu acho que se a CEMIG não consegue levantar um recurso desse dificilmente uma empresa privada consegue levantar um recurso dessa natureza também 21 bilhões não é para qualquer um não gente o que que é isso então nós já sabemos porque eu acredito que no mundo se tiver uma empresa para poder fazer esse investimento então nós já sabemos até para quem vai ser vendida a CEMIG nós já temos isso esclarecido por parte do governo do estado agora alguém procurou saber se a CEMIG não tem condição de buscar no mercado financeiro recurso para poder comprar ou para poder renovar a concessão da geração de energia alguém já procurou saber isso são coisas deputado Jean Freire que nós vamos fazer eu irei fazer como eu fui lá junto com os deputados dessa casa em Goiás o senhor vai fazer o deputado Oswaldo Lopes deputado Cleitinho deputada Beatriz deputado Fernando Pacheco deputado Carlos Pimenta deputado Bartô é um assunto que nós precisamos discutir a fundo então que bom que esse assunto tem vindo a esta casa desta maneira eu quero aproveitar e fazer um agradecimento ao governo do estado porque reabriu a conversa viu deputada Beatriz com o Cinde Eletro hoje ontem estava aqui repleto de servidores da Semig que a Semig fechou a discussão em relação ao que tinha sido apresentado pelo Cinde Eletro e o governo resolveu abrir a Semig resolveu abrir o diálogo com o Cinde Eletro para poder conversar com esses trabalhadores eu acho que é dialogando que nós vamos chegar a algum lugar no estado não é na base da brutalidade não é da base de quem ganha no grito como aconteceu nessa casa aqui ontem ontem nós ficamos extremamente chocados eu que sou um deputado de primeiro mandato mas assim eu nunca vi uma coisa dessa ora nós precisamos respeitar os prazos que os colegas precisam ter para avaliar os projetos gente não podemos sair rompendo as coisas de qualquer forma e vamos aprovar e vai nós temos interesse que o estado ande mas acima de tudo nós somos responsáveis pelas nossas atitudes aqui dentro o povo vai cobrar isso de nós em algum momento vai cobrar então o que as vezes parece flores podem ser espinhos e nós temos esse dever de fazer essa avaliação aqui somos nós é nessa casa que tem que haver as discussões então ontem aqui parou a votação e briga e não vai continuar vários projetos importantes para o estado projetos de deputados em pauta e simplesmente não não vai porque deputado fulano de tal não não pediu para levar para mais uma comissão para ser avaliado olha gente nós precisamos ter o tempo de maturação das coisas aqui existem os projetos do governo e ninguém aqui até hoje travou o projeto do governo do estado ninguém fez isso eu desconheço que alguém tenha feito isso todo mundo tem criado toda a facilidade todos os deputados a facilidade do mundo para o governador Romeu Zeme e sua equipe administrar o estado de Minas Gerais então essa é uma situação que eu quero aqui dar o meu testemunho eu até hoje não vi nessa casa alguém criar conflito para atrapalhar o governo do estado e para atrapalhar o cidadão mineiro então é importante que nós entendemos o prazo de cada um aqui nessa casa e que nós possamos votar projetos com segurança que nós possamos votar projetos sabendo que isso de fato é a coisa certa a se fazer concedo uma parte ao deputado Bartô obrigado deputado Raul o senhor comentou a respeito de dados para a gente poder melhorar a discussão sobre privatização e aí eu pego o relatório da ANAEL recém lançado onde ele analisou 54 empresas de distribuição de energia entre elas a CEMIG as cinco primeiras colocadas na verdade as cinco primeiras colocadas tem uma que é pública então a primeira colocada é privada a segunda é privada a terceira é pública a quarta e a quinta é privada quando a gente vai para as cinco piores das cinco quatro são públicas só tem a CELPA aqui que é privada e enfim quando a gente vai para outras questões e essa questão do ranking da ANEL ela leva em consideração o custo benefício da energia a satisfação do consumidor a confiança fidelidade da empresa e a qualidade percebida pela entrega da sua energia então nós estamos vendo aqui claramente que as privadas tendem a ser melhor onde elas estão mais ranqueadas em cima do que as públicas que estão ranqueadas lá embaixo e quando a gente vai para a questão de só valor médio do índice ANEL de satisfação do consumidor que é aquele onde a gente tem que atender aquele que diz que é a palavra final o rei do mercado o consumidor a gente percebe que o ranking quando você coloca a média das empresas públicas tem 62% de satisfação enquanto que na privada é 68.3% então tem uma diferença bem grande aí entre público e privado em questão de satisfação do consumidor qualidade de entrega e por isso que a gente mostra na prática que a privatização é boa quando a gente vai para a teoria a gente tem todas essas teorias para falar que é o mercado você concorda você começa a disputar começa a virar interesse da pessoa ter o consumidor satisfeito e por aí vai então por isso que eleva a qualidade do serviço prestado e quando vai para a parte prática você observa que todos os lugares do mundo onde o Estado se retira da intervenção econômica a economia melhora então é mais nesse sentido mesmo a gente tem mais dados também eu tenho até uma folha aqui que não deu tempo de eu ler chegou acabou de chegar para poder falar um pouquinho mais até da questão de Goiás posso fechar com você para você ver como que foi o caso lá específico obrigado obrigado deputado Bartô eu agradeço muito as suas colocações e informações e digo nós precisamos em primeiro lugar não esquecer que quem decide sobre a venda da Semig é o povo de Minas Gerais passou uma PEC por essa casa aqui no passado e hoje precisa haver um plebsito para decidir sobre a venda da Semig então eu defendo isso que quem tem escolher é o povo eu acho que nós podemos fazer muito bem esse discurso aqui gente que vai defender gente que vai falar que é contra mas no final das contas quem tem que decidir é o povo de Minas eles tiveram essa garantia através de uma PEC e eles que tem que escolher se eles querem continuar com a Semig se eles acham que a Semig é eficiente ou não se eles acham que a Semig deve ser vendida finalizando aqui presidente meu tempo já acabou eu peço um minuto para fazer aqui uma trazer uma informação a casa e lamentar muito o falecimento do ex-deputado dessa casa deputado Milton Lima filho foi deputado aqui por três vezes filho da minha cidade da cidade de Araguari ele foi também deputado federal constituinte foi prefeito da minha cidade por duas vezes foi vice-prefeito também um homem que contribuiu muito para o estado de Minas Gerais e eu espero que homens como Milton Lima filho que sempre foi um homem de visão e sempre foi um homem que procurou ajudar a resolver os problemas da sociedade ao invés simplesmente de buscar culpado ou apontar o dedo que nós possamos nos espelhar em exemplos de homens públicos como esse que foram forjados num tempo duro num tempo onde houve uma ditadura militar houve perseguição e essas pessoas conseguiram sair lá na frente e o mais importante sem ódio no coração para seguir em frente com o Brasil mais justo para todos nós precisamos acabar com esse ódio no coração e nós precisamos entender que nós precisamos de pessoas de bem e de pessoas que estão abertas para poder através de uma união fazer o bem pelo povo mineiro que eu acho que isso é o motivo maior de todos nós estarmos aqui muito obrigado senhor presidente muito bem obrigado deputado Raul que leve a toda família o abraço e as condolências da Assembleia de Minas Gerais dando sequência a próxima escrita deputada Beatriz Serqueira presidente boa tarde boa tarde boa tarde aos colegas parlamentares à imprensa a todos que nos acompanham pela TV Assembleia eu quero presidente prestar contas do trabalho que nós desenvolvemos ontem na comissão de educação ciência e tecnologia dessa casa onde realizamos uma audiência pública que teve como objetivo discutir a situação do plano de atendimento das matrículas de 2020 das escolas estaduais a situação ela é grave na minha opinião ela é assustadora porque faltando 34 dias letivos para o fim do ano letivo de 2019 e 19 comunidades inteiras souberam ao abrirem uma tela de computador isso aconteceu no dia 25 de outubro que suas escolas não existiriam mais em 2020 outras tantas souberam pela mesma tela de computador que estariam proibidas de receber matrículas do ensino fundamental e tantas outras não tiveram a oportunidade de ofertar o ensino profissionalizante tudo isso informado a partir do dia 25 de outubro que foi quando as diretoras de escola tiveram acesso ao plano de atendimento como é possível pouco mais de um mês para terminar o ano letivo na rede estadual as comunidades serem surpreendidas por essas informações os prefeitos serem surpreendidos porque quando a escola estadual fecha a porta de entrada esse menino não desaparece se a porta na rede estadual está fechada esse menino vai bater no município e o município será obrigado de alguma forma a acolhê-lo essa criança não desaparece porque o estado decidiu que não vai receber matrículas do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental então eu já disse muitas vezes que a educação ela requer um processo de planejamento de longo prazo que as decisões não podem ser no plano imediato e a audiência de ontem fez a escuta de quase 30 pessoas que trouxeram de várias regiões do estado a sua indignação e a sua cobrança em relação então ao fechamento de escolas escola inteira fechada sem que houvesse na proximidade nas mesmas condições a oferta dessa matrícula para o aluno eu quero resgatar que a ideia da criança e do adolescente estudar próximo a sua casa é uma conquista da universalização da educação do pertencimento daquele adolescente daquela criança ao seu território a criança não tem que levantar ou sair da sua casa duas horas antes para pegar um ônibus para que chegue até a sua escola não tem que andar quilômetros para ter acesso à escola então a escola no território no distrito no bairro ela é uma conquista que não pode ser retirada inclusive sem escuta da comunidade escolar então o fechamento de escolas a negativa de matrículas principalmente do primeiro ao quinto ano é o que está mais forte sem conversar com os municípios tem municípios que disseram não não conseguimos atender a demanda aí o estado sem a escuta do município fechou a porta de entrada do estado e o município vai ter que se virar para atender uma demanda que ele não pediu que não é dele que ele não tem infraestrutura ou condições de atender até porque os municípios ainda estão buscando a universalização da educação infantil então sem resolver os seus próprios problemas centenas dezenas de municípios estão sendo obrigados a acolherem crianças e adolescentes numa matrícula que não foi conversada com o município esse foi o debate que nós tivemos em intensidade na audiência pública de ontem resultado dessa audiência por isso a importância do nosso debate aqui também prestando contas a secretaria de estado publicou um ofício no final do dia de ontem prorrogando até o dia 12 de novembro para que as direções das escolas vão neste sistema e acrescentem as suas demandas que não estão lá não estavam lá disponibilizadas inicialmente nesse plano de atendimento então eu quero fazer um apelo que essa informação possa circular para que todas as direções das escolas coloquem neste plano de atendimento que a direção tenha acesso até o próximo dia 12 a sua real necessidade para que nós tenhamos a garantia do direito da criança e do adolescente naquela escola da sua comunidade ainda como consequência e encaminhamentos da audiência de ontem nós fizemos um forte apelo para que a secretaria reveja a situação de fechamento de escolas tivemos o compromisso de que ela vai avaliar e nova reunião será agendada ainda para o mês de novembro para tratar sobre o assunto e eu também fiz um encaminhamento a secretaria afirma que onde fechou matrícula não vai aceitar matrícula do primeiro ao quinto ano ou de outros anos do ensino fundamental ou fechamento ou municipalização que é transferir tudo para o município foi o prefeito que pediu então o apelo que eu faço também é para que a gente converse com os prefeitos dessas cidades que as comunidades escolares perguntem ao prefeito das suas cidades se esse prefeito quis que o estado parasse de receber a matrícula do ensino fundamental se o prefeito quis que a escola que tem todo esse pertencimento essa territorialidade e essa importância para as comunidades se isso foi pactuado ou se o prefeito fez esse pedido a situação é muito grave eu lamento muito que as questões da educação elas dão menos ibope a gente precisa dizer muitas vezes a mesma coisa para chamar atenção mas é para isso que a gente está aqui então eu quero chamar atenção sobre a importância de que o estado não feche a porta de entrada porque ela é a única em vários municípios ela é a única em vários distritos ela é a única em vários bairros educação é planejamento é de longo prazo é inconcebível as comunidades saberem que as suas escolas fecharão com 30 dias para o ano letivo terminar com 30 dias o estado está sendo promotor de desemprego quando superlota salas quando diminui atendimento que ele não vai contratar professoras e professores auxiliares de serviço assistentes técnicos como o número de hoje para 2020 e o apelo também para que as questões relacionadas ao ensino profissionalizante sejam melhor atendidas pelo estado tenho recebido muita reclamação de que a escola tem a vaga tem a sala e a secretaria não está autorizando a oferta de ensino profissionalizante em escolas que precisam e que querem e tem a demanda para este atendimento eu concedo a parte deputado Jean muito obrigado deputada Beatriz parabéns por trazer essa temática aqui nós temos recebido ainda ontem um professor da comunidade Cachoeira do Norte em Chapada do Norte também nos contactou que segundo eles a escola pode ser fechada imagina o que é ali as crianças os professores que vivem que moram naquela comunidade ter que ir em estrada de terra de péssima qualidade para outra comunidade deputada Beatriz o que me traz aqui neste momento é prestar solidariedade aos familiares a todo mundo acadêmico aos estudantes a todos professores funcionários da escola Orlando Tavares na comunidade Ponto Marambaia em Caraí que essa semana hoje pela manhã nós recebemos a triste notícia que um jovem um estudante portando uma arma de fogo adentrou a escola e feriu outros jovens no momento eram mais de 300 jovens naquela escola mas num ano que a gente viu falar tanto em armamento mais uma situação que nos choca eu quero aqui deixar a solidariedade a toda aquela comunidade a toda a cidade de Caraí no Vale de Getionha Obrigada deputado a gente está no momento da sociedade cada um com a sua arma cada um resolve o problema pela sua arma e a pregação de que o ódio se resolve pelo ódio o empoderamento de que cada um tem o direito de ter a sua arma e a intolerância de que a gente resolve as nossas diferenças eliminando o outro então todos nós somos responsáveis quando um adolescente pega uma arma e se vê no direito de tirar a vida do outro ou tentar tirar a vida do outro ferir o seu colega de sala diante de uma frustração diante de uma negativa que ele tem recebido diante de várias circunstâncias então eu quero também aproveitar para aqui do plenário fazer também o meu gesto de solidariedade à escola estadual Orlando Tavares e toda a sua comunidade não dizendo que a professora tinha o direito de portar uma arma e não achando que se uma professora tivesse com uma arma na mão ela teria tido oportunidade de alguma defesa porque eu não prego a violência como forma de resolver a violência se tem adolescentes achando que tem o direito de resolver os seus problemas as suas diferenças pela arma entrando numa escola e de forma violenta se relacionando com seus colegas a ponto de querer tirar a vida desses colegas todos nós somos responsáveis por isso de alguma forma ainda essa semana eu participei de um debate aqui em alguma comissão da casa em que as nossas tarefas da educação foram completamente deturpadas eu apresentei deputado Jean Freire propostas que haviam sido discutidas no fórum técnico da educação na legislatura passada para que a escola pudesse ter programa educacional que pudesse combater a discriminação que se relacionasse a raça que se relacionasse ao machismo que se relacionasse a LGBTfobia que se relacionasse enfim a intolerância porque a escola não pode ser o lugar da intolerância e o que deveria ser algo importante a não ser que nós queremos que as nossas escolas sejam racistas a não ser que nós estejamos pregando o machismo e do machismo a gente vai evoluir para o feminicídio pregando o direito dos homens matarem as mulheres a não ser que nós achemos que as pessoas não devem ser respeitadas no seu direito de crença a não ser que nós achemos que as pessoas que tem orientação sexual diferente da minha crença devam deixar de existir ou não tenham o direito de utilizar um equipamento público como a educação se nós não achamos nada disso a escola tem que promover programas educacionais porque toda vez que a escola falha o resultado lá na ponta é a violência é o feminicídio é o racismo é a morte é a intolerância com a religião do outro com o pensamento do outro e a escola tem a obrigação sim de impedir que nós nos tornemos uma sociedade mais racista mais letal mais intolerante que não consegue conviver com o pensamento do outro que não consegue conviver com a religião do outro que não consegue conviver com a cor da camisa do outro isso não é audiência cativa para doutrinar ou manipular ninguém eu escutei de uma adolescente esses dias em Belo Horizonte eles acham que nós somos burros para acharem que 50 minutos de uma aula 20 minutos da leitura de um texto pode me manipular como se eu não conseguisse construir o meu próprio raciocínio nós subestimamos os nossos adolescentes inclusive achamos que eles são incapazes da construção do pensamento se nós achamos que é possível ter essa tal doutrinação que dizem que acontecem nas escolas eu ouvi também deputado nem era minha intenção debater isso mas eu ouvi também um dia desses que o problema da educação foi o método Paulo Freire eu respirei tão fundo Jean porque me deu uma pena da incompreensão de quem afirmou isso porque se alguém acha que no Brasil em algum momento da sua história o método Paulo Freire foi implementado nas escolas e que o problema foi esse porque implementou nas escolas e deu errado eu olhei eu suspirei eu respirei e eu devo ter feito até uma oração naquele dia à noite porque como é possível a pessoa se manter naquele posicionamento dele de não compreender a realidade e construir a sua própria realidade então eu aproveito para esclarecer gente assim como a terra não é plana não transborda o óleo quando chega ali no final as escolas brasileiras não adotaram o método Paulo Freire talvez esteja aí o nosso problema talvez esteja aí o nosso problema eu também quero esclarecer que teve ditadura militar pessoas foram assassinadas foram mortas foram desaparecidas eu quero também dizer que as pessoas eram proibidas de exercer o seu pensamento as pessoas eram proibidas de dizer aquilo que pensavam quero dizer que essas coisas aconteciam elas não deixam de acontecer porque a gente cria a nossa própria realidade então eu comecei falando da importância do plano atendimento passamos pela solidariedade a escola estadual Orlando Tavares conversamos sobre a realidade das nossas escolas a minha solidariedade a todo município de Caraí da importância da gente proteger essa escola a importância da gente acolher a importância da gente combater todas as formas de violência e eu aprendi com um professor que foi agredido aqui em Belo Horizonte que eu subi muito brava aqui nessa tribuna pra me indignar pela agressão e o professor dizia à imprensa eu estou preocupado com o aluno aquilo foi uma lição porque o professor sabia de tudo aquilo que estava acontecendo com o aluno nós sabemos o que acontece com os nossos alunos e o que acontece com as nossas comunidades por isso que a gente tem que ser respeitado na nossa liberdade de cátedra do nosso direito de ensinar e é por isso que a gestão democrática terminando presidente também precisa ser respeitada é absurda é agressiva e é desrespeitosa com toda a construção da educação pública alguém achar que tem o direito de proibir a comunidade escolar de eleger a sua direção de escola por consulta se nós queremos e achamos que a população é importante porque nós estamos aqui todos nós eleitos pelo voto popular a gestão da escola da mesma forma por princípio constitucional ela é democrática e é por isso que nós estamos na batalha contra a PEC 32 que tenta tirar o direito que está em tramitação nessa casa da comissão de construção e justiça tenta retirar o direito da comunidade escolar ser ouvida no processo de decisão da gestão da escola então também deixo um abraço aos diretores e diretoras de escola que essa semana ficaram muito preocupados assim como toda a comunidade escolar vendo que alguém acha possível impedir a comunidade escolar de contribuir para que a escola tenha uma gestão democrática sigamos firmes nessa luta quando a sociedade está doente desse jeito ainda mais que ela precisa da educação desgotado o prazo destinado à primeira parte a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião pela ordem senhor presidente concedeu pela ordem só vou pedir o nobre deputado que aguarde a leitura das correspondências acordo de líderes seletivo senhor presidente da assembleia legislativa de minas gerais o deputado subscreve representando a totalidade dos membros do colégio de líderes deliberam seja prorrogado até o dia 20 de 11 de 2019 o prazo para recebimento de emendas ao projeto de lei número 1.165 de 2019 que atualiza o plano mineiro de desenvolvimento integrado PMDI ao projeto de lei 1.166 de 2019 que institui o plano plurianual de ação governamental PPAG para o quadrênio 2020 e 2023 e ao projeto de lei 1.167 de 2019 que estima as receitas e fixa as despesas do orçamento fiscal do estado de minas gerais e do orçamento de investimento das empresas controladas pelo estado para o exercício financeiro de 2020 todos do governador do estado a presidência acolhe o acordo e determina o seu cumprimento decisão da presidência a presidência nos termos do parágrafo segundo do artigo 173 do regimento interno determina a anexação do projeto de lei complementar 4 de 2019 da deputada Beatriz Serqueira ao projeto de lei complementar número 28 de 2019 do governador do estado por guardarem semelhança entre si e por tratarem de matéria de iniciativa privativa do governador do estado presidência comunica que foi aprovado conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno os requerimentos de número 3.727 de 2019 da comissão de fiscalização financeira publicos para os fins do artigo 104 do regimento interno comunicações as comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva da matéria nas seguintes reuniões comissão de meio ambiente reunião extraordinária de 5 do 11 de 2019 comissões de minas energia e de cultura reuniões ordinárias de 6 do 11 de 2019 ciente publicos votação do requerimento número 843 de 2019 da comissão do trabalho em que requer seja encaminhada a semig pedido de providência para encaminhamento a comissão de cópia dos contratos de fornecimento de energia elétrica para a empresa vale a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta em votação substitutivo número 1 as deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado na forma do substitutivo número 1 votação do requerimento 1538 de 2019 da comissão da pessoa com deficiência em que requer seja encaminhada a codemica e pedido de formações sobre as condições de acessibilidade inclusive para pessoas com ostomia dos banheiros do terminal rodoviário governador Israel Pinheiro Tergipe no município de Belo Horizonte a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento com a emenda número 1 que apresenta em votação o requerimento salvo emenda deputadas e deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado em votação emenda número 1 comparecer pela aprovação deputadas e deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado o requerimento votação do requerimento 2028 de 2019 deputado do arte bexi em que requer seja encaminhada secretaria de estado de educação pedido informações sobre as normas complementares baixadas para garantir o cumprimento do disposto no decreto 46.206 de 3 do 4 de 2013 que dispõe sobre a progressão na carreira de diretor de escola estadual a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento em votação requerimento deputados e deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado votação do requerimento 2093 de 2019 do deputado professor irineu em que requer seja encaminhado o governador do estado pedido de informações sobre qual a previsão para a convocação dos últimos aprovados no concurso público da ematé tendo em vista que o atual quadro de funcionários não é suficiente para atender as demandas dos produtores rurais a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta em votação substitutivo deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado o substitutivo votação do requerimento 2383 de 2019 da comissão de administração pública em que requer seja encaminhada ao secretário de estado de planejamento e gestão pediu informações sobre algum agente político ou dirigente de fundações autarquias e empresas utilizou-se da faculdade prevista no parágrafo único do artigo 131 da lei 23.304 de 2019 no prazo estipulado a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento em votação o requerimento deputados e deputadas que a própria permaneçam como se encontram aprovado também votação do requerimento 2611 de 2019 da comissão de transporte em que requer seja encaminhado ao secretário de estado de transportes e obras públicas pediu informações sobre as demandas que menciona relativas a a a eco 135 a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta em votação substitutivo número 1 deputados e deputadas que a própria permaneçam como se encontram aprovado votação do requerimento 2840 de 2019 da comissão de meio ambiente em que requer seja encaminhado ao comandante geral do corpo de bombeiros militares de minas gerais pediu informações sobre as necessidades atuais de melhorias de infraestrutura e de equipamentos dessa corporação para atendimento mais eficaz ocorrência de incêndios florestais no estado a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento em votação o requerimento deputados e deputadas que a própria permaneçam como se encontram aprovado votação do requerimento 2960 da comissão de saúde que requer seja encaminhado secretário de estado de saúde pediu informações sobre o número de pacientes acometidos por alguma doença rara no estado e sobre quanto desses pacientes tem acesso regular aos medicamentos necessários ao tratamento dessas doenças a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento em votação o requerimento deputados e deputados que a própria permaneçam como se encontram aprovado votação do requerimento 3.289 de 2019 da comissão de fiscalização financeira em que requer seja encaminhado ao secretário de estado de fazenda pediu informações sobre estudos realizados pelo poder executivo para concessão de benefícios fiscais com detalhamento dos critérios utilizados a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento em votação ao requerimento as deputadas e os deputados que a própria permaneçam como se encontram aprovado presidente concede questão de ordem deputado bruno engle senhor presidente primeiramente lamentar o brutal atentado que ocorreu hoje em caraí mas também lamentar o uso politiqueiro desse tipo de atentado para fazer uma discussão irresponsável sobre armamento baseando-se em emoções e não em dados e fatos nós todos em Minas Gerais ficamos estupefatos recentemente com outro atentado que ocorreu em Betim um assassinato de uma criança de cinco anos em que o marginal a assassinou com a faca não precisou de uma arma de fogo e este marginal era um criminoso que já havia sido preso já havia sido condenado e que o judiciário ordenou que ele fosse solto disso aí ninguém fala a gente não questiona a política do judiciário baseada em direitos humanos de ficar soltando bandido expondo a sociedade a riscos enquanto a gente continuar com essa ideia de culpar os objetos arma de fogo ou o que quer que seja ao invés de culpar os criminosos nós não vamos chegar a lugar nenhum em relação a meta 21 eu me sinto na responsabilidade de comentar porque foi derrotada na CCJ era uma meta que afrontava a família mineira e que instituía nas escolas conteúdo baseado em diretrizes aprovadas na terceira conferência LGBT mineira e os pais não são obrigados a aceitar que seus filhos recebam esse tipo de conteúdo nas escolas mas eu não vou me delongar nesse assunto o objetivo dessa questão de ordem não é promover debate com a deputada que ali estava senhor presidente eu pedi a palavra para falar sobre a CPMI das fake news que está ocorrendo em Brasília esta palhaçada com o dinheiro público que nada mais é que uma tentativa de velhas raposas da política de censurar as redes sociais que os expõem como que são bandidos e sanguessugas inimigos da população brasileira e quando eu vejo aquele show de horrores eu fico indignado de saber que o dinheiro do contribuinte que poderia estar sendo investido em questões mais sérias e que o tempo dos parlamentares que poderia estar sendo usado para questões realmente relevantes para o país está sendo usado com essa bobagem fico feliz até que em muitos pontos foi um tiro no pé o Alan dos Santos foi lá esta semana e deu um show os parlamentares mostraram o seu total despreparo e desconhecimento da matéria e o Alan atuou de maneira perfeita expondo a idoneidade de seus atos mas eu faço questão de fazer uso da palavra porque eu fui citado na CPMI a deputada Luziane Lins do PT do Ceará quando foi fazer a sua intervenção mostrando um total despreparo veio em tom acusatório questionar o Alan dos Santos se uma das repórteres do Terça Livre não trabalha no gabinete do deputado estadual do PSL Bruno Engler e trabalha trabalha sim inclusive isso já foi publicado por diversos veículos de mídia em março é uma informação pública isso está no diário oficial de Minas Gerais o dia que ela foi contratada o tempo que ela trabalha e quanto que ela ganha nós temos transparência ah mas então deputado senhor a favor de fake news não eu não sou a favor de fake news eu sou contra fake news inclusive eu já fui vítima de fake news processei o Estadão e ganhei estou aqui com a sentença condenatória do Estadão e do jornalista José Neumann Pinto que publicou no dia 11 de março se eu não me engano publicou no dia 11 de março a notícia falsa tweetada pelo site Terça Livre foi escrita por Fernanda Salles assessora do deputado estadual Bruno Engler do PSL de Minas investigado por suspeita de desvio de verbas públicas a redação aqui dá a entender que eu sou investigado por desvio de verbas públicas que eu não sou então fui a justiça acionei o Estado de São Paulo acionei o José Neumann e ganhei a causa recebi 4 mil reais em indenização então quem é praticante de fake news e condenado por fake news é o Estado de São Paulo é o senhor José Neumann e a dona Luziane Nins e nem ninguém na CPMI das fake news tem moral ou para dizer quem eu devo contratar ou não para trabalhar no meu gabinete Fernanda Salles é sim minha assessora de imprensa essa informação é pública e ela faz um excelente trabalho eu tenho muito orgulho dela muito obrigado Presidente se concede questão de ordem deputado Cleitinho na sequência deputado Fernando e deputado Virgílio boa tarde senhor presidente boa tarde a toda a população presente deputados deputados servidores dessa casa vim aqui hoje humildemente até pedir perdão pedir desculpa eu acho que eu como homem quando aconteceu uma situação dessa eu tenho que estar aqui como homem público e pedir perdão aconteceu na situação da PEC uma PEC que eu e outros deputados também assinaram essa PEC eu não fiz isso por maldade eu fiz isso por ingenuidade em vez de eu ter pegado e lido a PEC antes de ter assinado ela que a gente vai passando pelo plenário aqui fica um monte de assessor ali na porta pedindo para a gente assinar assinar alguma homenagem assinar alguma frente parlamentar ou até mesmo a PEC e uma das assessoras do deputado estava até eu e o professor Cleito se eu não me engano que é professor também meu charal professor Cleito falou com os deputados assina aqui para a gente essa PEC aqui é para poder ajudar os diretores e eu no maior sem maldade nenhuma peguei e assinei a PEC depois que a gente pegou chegou no gabinete a gente foi entender a PEC a PEC hoje essa PEC está tramitando está na CCJ ela vai pegar vai tirar da comunidade o direito de poder escolher os diretores deixar bem claro eu sou totalmente contra se eu tivesse lido a PEC meu erro foi esse onde eu estou pedindo desculpa porque eu não fiz isso por maldade meu erro foi ter acreditado na pessoa e ter assinado a PEC sem ter lido porque se eu tivesse lido e tivesse visto essa interpretação eu jamais teria assinado essa PEC sabe porque eu acho o seguinte um deputado um vereador um prefeito que tem que indicar o diretor não é a comunidade que tem a democracia que conheça a realidade da escola que conheça a diretora da escola que tem o direito de pegar e escolher como está sendo assim há vários anos tem que continuar desse jeito então estou vindo aqui humildemente pela classe da educação pedir desculpa pedir perdão pelo erro que eu fiz mas já pedi já fiz um requerimento pedindo para tirar minha assinatura e se caso esse projeto venha à assembleia aqui eu já estou aqui publicamente dizendo que eu vou votar contra e vou fazer vários deputados a me articular também para votar contra porque eu como os outros deputados igual o professor Cleit assinou sem ver assinou acreditando na hora que a gente foi estudar a PEC viu que a gente está cometendo um erro então errar é humano persistir é burrice então estou vindo aqui humildemente para pedir perdão pedir desculpa e pode ter certeza que eu não vou 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 articular aqui para que todos os deputados votem contra e se caso essa PEC venha para a plenária aqui eu vou ser um que vou votar votar contra porque eu estou aqui para representar a classe da educação e acredito pela democracia que quem tem que escolher é a comunidade não é prefeito não é vereador nem deputado muito obrigado senhor presidente ok pela ordem deputado Fernando Pacheco obrigado presidente eu quero aproveitar o momento de externar esse pensamento que está se instalando da municipalização de escolas estaduais a gente não sabe se essa municipalização ela virá declaradamente ou se será velada a gente sabe que está havendo uma ingerência por parte da secretaria de educação do estado quanto aos órgãos que gerenciam esse serviço eu pergunto se por acaso no fechamento dessas salas e escolas em alguns casos se está havendo a consulta superintendência regional de educação se está tendo uma condição de consulta pública das pessoas que usam e tem o direito à educação e eu digo que é inadmissível municipalizar dessa maneira ou até de uma maneira programática porque os municípios não aguentam já teve isso no passado e não deu certo a maioria das prefeituras hoje estão no limite prudencial que absorveram os professores de um processo de municipalização que foi um engano prometer aos prefeitos não cumpriram e eles estão com a conta até hoje e aí agora de forma velada a gente percebe que pode estar sendo instalado ou seja fechando salas para esses alunos poderem ir para as escolas municipais o que gerará a municipalização e consequente prejuízo para o aluno para o professor e para administração pública municipal inadmissível a gente não pode aceitar e essa casa tem que fazer alguma coisa eu espero que o governo se manifeste de forma clara sobre isso porque até agora não houve por parte do governo nos nossos ofícios nos nossos requerimentos as respostas a essa situação escolas referências simplesmente diminuirão turmas por quê? porque está dando certo? porque tem fila para se matricular nelas eu não estou entendendo como que isso pode existir num processo de gestão seja público ou privado isso é inadmissível e eu na no assembleia fiscalista eu fiquei tão satisfeito de ouvir uma condução da secretária de educação de dizer das buscas ativas daquele aluno perdido que está sem escola aquilo até é emocionante a fala mas o que está havendo se for mesmo seguir adiante a ideia iniciada é exatamente o contrário é a fuga do aluno é o assim afugentar do aluno da escola pública e aí fica esse confronto a evasão escolar e a busca ativa na mesma maneira de raciocinar é incoerente no mínimo então presidente eu venho porque fiz um requerimento porque os ofícios não estão sendo respondidos e as escolas nos cobram nós somos representantes dos fiscais então estou aqui exercendo esse papel fiscalizador eu já fiz ofício não fomos respondidos fizemos um requerimento mas a gente sabe que o protocolo é lento demora mas nós temos que fazer alguma coisa essa casa tem que promover uma convocação uma reunião especial uma audiência que nós não podemos perder mais já perdemos muito a escola pública está se sucateando por causa de más gestões não podemos permitir abaixar mais o nível porque não estão tendo condições professores são verdadeiros abnegados que levam materiais e mantimentos das suas casas para poder ajudar nas escolas sabendo que tem maus salários recebem de forma injusta e eu quero nesse momento convocar deputados mesa diretora presidência dessa casa para reagir a isso as comissões também já tomaram atitudes fazendo audiência e nós não podemos conformar com esse quadro de fazer uma gestão sem comunicar os gerentes como é que uma pessoa que gere regionalmente a política pública da educação irá trabalhar junto aos diretores não sabendo o que está acontecendo então presidente eu quero agradecer o espaço permitido e suscitar para todos os deputados nos mobilizarmos porque se isso não acontecer na minha cidade na minha região eu irei fazer porque nós não podemos perder direitos eu deixo essa mensagem para todos os deputados para a mesa diretora e algo tem que ser feito muito obrigado presidente pela ordem e nosso último orador deputado virgílio muito obrigado presidente eu queria em primeiro lugar cumprimentar o nobre deputado Cleitinho pela maneira com que se pôs aqui na tribuna com toda pureza com todo despojamento pediu até perdão eu nem sei se caberia com a nuance da língua portuguesa perdão ou desculpa quem pede desculpa é uma coisa que não teve culpa perdão não é uma coisa por querer se eu te dou um tapa depois eu peço perdão porque eu arrependi eu peço perdão a Deus pelos meus pecados eu pequei porque eu quis e me arrependi então pedir perdão envolve culpa dolo vontade pedir desculpa mas eu acho deputado Cleitinho que vossa excelência devia pedir nenhuma coisa nem outra porque eu vou explicar porque para os essas nuances da língua portuguesa a diferença entre apoio e apoiamento se alguém abrir o dicionário apoio é senão de apoiamento mas no jargão parlamentar na gíria parlamentar tem uma nuance uma diferença entre apoio e apoiamento apoiamento é que você concorda com a ideia da tramitação com a ideia de que aquilo se coloque mas não tem o seu apoio no mérito no conteúdo eu falo isso tanto para cumprimentar o deputado Cleitinho pela sua sinceridade pela sua humildade pela sua sinceridade com os eleitores mas para explicar que isso vale para muitas pessoas até para mim muitas vezes eu assino e na pressa ali eu costumo aí já é uma coisa minha eu escrevo APMT significa apoiamento eu assino APMT às vezes eu ponho tramite é só para tramitar eu ponho assino e ponho tramite ou seja é um apoiamento para tramitar às vezes eu ponho solide solidariedade apenas isso teve até um não vou me estender sobre isso um assunto que tomou conta aqui da assembleia eu usei isso mas além desse abraço e dessa solidariedade do deputado Cleitinho eu queria aqui presidente fazer um vossa excelência que é é membro da mesa eu não sei se deveria formalizar em requerimento dois temas que são de competência exclusiva da mesa da casa da mesa da assembleia um a assembleia legislativa através de sua mesa diretora pode ingressar no supremo tribunal com uma ação de constitucionalidade por omissão nós tivemos há algum tempo um acolhimento por parte do tribunal de uma de um de um de um tribunal entendeu que havia omissão no caso da lei para regulamentar o artigo 92 da DCT atos das disposições constitucionais transitórias a respeito da compensação dos créditos de exportação isso imagina um um artigo votado no final de 2003 2004 com várias reformas tributárias colocadas ao longo do tempo e mesmo assim o tribunal entendeu que era omissão era omissão eu gostaria que a assembleia ingressasse com a ação por omissão no que se refere ao imposto sobre as grandes fortunas muita gente fala nisso mas eu não me consta que exista uma ação formal questionando o o o supremo tribunal para se manifestar sobre essa omissão aí sim foi votado em 88 o imposto sobre as grandes fortunas eu tenho um entendimento sobre isso vou falar sobre o entendimento que tem eu sou contra tributar a o patrimônio pelo seu volume eu acho que o patrimônio produtivo não deve ser taxado mas sim apenas o suntuário os bens suntuários devem ser taxados mas independente disso eu acho que nós não temos o direito nesse nesse aberto fiscal que é o estado no aberto fiscal que é o país não ingressar formalmente presidente com isso outro assunto o tempo já está esgotado mas eu gostaria que a nossa comissão que é de fiscalização financeira do sabedoria tivesse o nome adequado ela é comissão de finanças de tributação e de orçamento ela não fiscaliza essas questões ela é proativa nessas questões porque nós tivemos um caso recente que também não tenho tempo falta apenas 23 segundos para minha fala que tocou de uma maneira me pareceu absolutamente fora de propósito a distribuição das matérias uma matéria de ICMS foi distribuída para outra comissão que não a comissão de tributação um tributo só trata a lei só trata de tributo e foi parar em outras comissões então quem sabe há uma confusão causada pelo nome inadequado que não não corresponde mas só a mesa que pode ter iniciativa para a alteração do regimento interno quem designa a normatiza e designa e nomeia as respectivas comissões então são duas questões que depois vou consultar se for o caso formalizo no requerimento a mesa para que a mesa tome as duas iniciativas que só ela compete Ok deputado Virgílio a orientação que temos aqui da nossa consultoria que o mais adequado é a formalização do requerimento até para que a mesa possa se pronunciar formalmente com relação às questões que vossa excelência traz Muito obrigado Fari A presidência registra presença dos alunos da escola municipal Paulo Sinesio Belato da cidade de Monsenhor Paulo são os alunos do nono ano da escola municipal Paulo Sinesio Belato são todos muito bem-vindos à Assembleia de Minas A presidência encerra a reunião e convoca os deputados e deputadas para as especiais de logo mais às 20 horas destinado a comemorar os 100 anos da criação da Ordem de Moleio e de amanhã dia 8 às 14 horas destinado a comemorar os 80 anos da Associação Mineira de Cronistas Esportivos AMCE Levanta-se a reunião Você acompanhou a reunião de Cronistas Esportivos